Oi gente, tô aqui me preparando, me preparando não né, preparando um macarrãozinho pra levar pra mãe porque eu fiz esse macarrão meio dia, só que ela tava no trabalho dela, então eu reservei um pouquinho aqui pra levar quando ela chegasse do trabalho pra ela comer. Olha, eu tô aqui fazendo, tava esquentando ali o molho que eu tô montando aqui ó, fiz um molhinho aqui com frango, milho verde aí eu vou colocar presunto e queijo e levar pra ela, depois eu vou mostrar a vocês. Pronto, já está pronto, agora eu vou colocar pra derreter, é macarrão de pobre viu minha gente, que a gente rega os pedacinhos ó, de queijo e coisa pra completar. Pronto gente, é um macarrão quase lasanha, sabe? Quase! Agora eu vou botar aqui no prato. Gente, já tô aqui ó, botei aqui na bolsa e vou lá levar. Vai ser a janta de mãe, já tá de noite, aí vai ser a janta dela hoje. E vou me ajeitar aqui pra ver se vai rolar alguma coisa lá na casa de Matilde, que nós vai tentar colocar umas bandeirinhas pro São João, tentar fazer uma decoraçãozinha lá. e vou filmar pra vocês, nossa noite de hoje. Mãe? Ai meu! Deixa que já tá ruim essa televisão. Me trazer a janta de manhã. Olha, eu vou aqui. Olha gente, a janta de manhã hoje. Já tá aqui no prato pra ela comer. E eu vou pra casa comer agora também. Uma pessoa já preparou o prato dele, de quem será? De quem será esse prato? Já danou cheddar aqui ó, em cima do macarrão. Já tô com o meu aqui. Mô. Olha o meu cheddar. Olha. Levei pra mãe, mô, ela já ficou lá na mesa sentada comendo. Vamos comer. Bastante cheddar, bastante cheddar. Gente, já tomei um banho. Agora eu vou subir lá na casa de Matilde. Ver se vai sair mesmo a decoraçãozinha lá do São João. Que já era pra estar a casa da família Dantas em clima junino. Mas esse mês todo mundo parece estar meio de preguiça. Aí resolvemos hoje, de última hora, tentar resolver alguma coisa por lá. Aí tô indo pra lá agora. Mô tá aqui editando o vídeo. Mostrar aqui meu look, mô. Seu look é que você tá linda, bebê. Tô assistindo o vídeo que eu mesmo posto. Agora invocado é isso, né? Eu mesmo posto o vídeo. Depois eu mesmo vou me divertir assistindo. O cara lambida. Como é que você tá linda hoje, mô? É a minha meia que você disse que tá chulézenta? Sua meia de chulé que você jogou dentro da gaveta de novo tá aqui, né? Aí eu peguei outra pra eu. Quem foi que comprou essa meia? Você, né? E por que você tá reclamando? Porque você botou ela de chulé lá. Tinha que botar ela no cesto. Eu vou usar ainda hoje essa bicha. Aqui nós só tem um climazinho assim de frio nessa época do mês de maio pra junho, né, mô? É. É, mais junho. Tipo, nosso meio que inverno é nesse mês, assim. Aí a gente já quer tá andando toda de meia, de casaco, de coisa. Muletom. Nós nunca tem o inverno daqueles bem pegados. Aí o pouco que nós tem, nós já pega e já se agasalha todinho e só anda assim, assim, assim. Imagina os outros cantos que tá bem muito frio, né, mô? Eu vou assim mesmo, não tenho vergonha. Bora. Mas você tá uma gata, gata. Cid, eu tenho uma verdade pra lhe dizer. É. Vem cá. Ah, mas meu coração bateu. Eu tenho uma verdade pra te dizer, Cidiana. Não tem nada pra fazer. Nós foi tapeada que disseram pra nós vir comer pizza e decorar. Olha, não tem nem fogo no... Não tem nem fogo no fogo. Hoje fora, cara. Não tem. Olha, gente. O fogo tá ali. Não tem uma brasa, não. Nem as cinzas tão no fogo. O tapearam. Tapearam o nó, dizendo que era pra vir comer pizza e ajeitar as coisas. Só tá eu, Cidiana e Matilde aqui. Não chegou ninguém e nem tem fogo e não vai sair pizza, pelo jeito. Vai ser zero, olha. Zero. Tapeadas hoje. De Matilde aqui, buscando no fundo do baú as lembranças do passado. Do nosso arraiá do ano passado. Esse daqui era a casinha do selfie, que a gente ficava detrás e tirava a foto. E tem aqui as bandeiras. Tá tão desnutrida as foves. Fia. Tem que passar o ferro nas bichinhas. Amassado. O balão. O balão. O balão. O balão. Quando você não tem coisa nova, aproveite o bicho. A gente tem que aproveitar aqui, ó. Ah, esse materialzinho. É o que? Isso aqui que diz, né? Estopa, né? Eles são bons, hein? Pausar. Ô, Meg, tu já não tem coisa, Meg. Aí nós vamos ver o que faz aqui, Meg. Se dá pra nós montar o cenário. Aí tem ali a casinha da selfie. Tem umas... Isso daqui é as peneirinhas. Peneira, as bonitas. Vamos tirar a foto. As peneiras tão ótimas. É, essas é boas aqui só. É. Vira as bolsas bacana. Sai dentro do nega. Poxa, tia, essa aqui é o quê? Ah, não. É o outro. O homem. O homem. O homem. O macho. O macho. Tem uma arma, tia, gente. Tô levando. E essas era a águia. Eu acho que essas foram de... Nós botavam lá na... Não é o pedif. Uhum. Olha, pelo menos... Essas tem que botar. É, pelo menos tem uma coisa pra nós botar nas paredes, Cid. Aí nós vamos ver o que nós resolvemos aqui, espinha. Meu, que eu tô com nem um lua. Eu nem amo. Ah, gente. Estamos colocando as bandeiras aqui pra levar um vento e desamassar. Norte, tá ali enrolada. Olha. Estamos dando um jeito. Olha, gente. Estamos tentando solucionar as bandeiras pra desamassar. Olha. Colocando tudo aqui. Vamos decorar só essa parte da cozinha, porque é a parte que mais nós fica. E o São João Oficial, ainda vamos decidir como vai ser. Então vai ser só aqui na cozinha mesmo. Colocar só as bandeirinhas e essas peneiras. Já esqueceu a pizza, que não existe mais. Que hoje era uma noite de pizza, Isael. E decoração, disseram a nós. E cadê as pizzas? Eu esqueci, dá pra ser meio pra desir. Cadê as pizzas? Olha. Pizzas de cuscuz, né? Pizzas de cuscuz e peixes. A soja que ela achou. A capinha é a fome. Eu botei macarrão. Eu botei minha pizza agora também. Gente, as coisas estão mudando por aqui, viu? Tentamos solucionar aqui as bandeirinhas pra amassar, porque nós não queremos comprar bandeira esse ano, porque nós estamos bolando uns esquemazinhos aqui de São João. Aí vamos usar as do ano passado, ou é de dois anos atrás. É dois anos, né, Matilde? Dois anos. Dois anos, nós usamos em outro ano essa bandeira. Aí vamos reaproveitá-las. E as meninas estão fazendo outros aqui. Lilia, Cid, ó. Estão colando umas de papéis pra nós decorar a cozinha. Olha. Fazendo umas aqui de papel pra nós colocar aqui na cozinha. Bem nordestina. Bem nordestina. Bem simples. E as coisas estão mudando porque tá saindo pipoca e comidas. Olha, Jé, tá piado. Nem tá piado no norte dizendo pra vir hoje. Se reunir pra comer pizza e decorar o São João. Saiu pipoca. Pizza e macarrão. Não fui, não é? Não fui, não é? Não fui, não é? Saiu pucu e saiu peixe. Foi. Saiu pra onde? Ô, Matilde, ainda bem. Porque só tava eu, a senhora, esse dia. Ela aqui, né? E já chegou essa raça todinha. Até eu falo lá. Cadê a pizza? Zero pizza, amor, hoje. Não, era zero. Você foi pizza de macarrão. Dá um pizza pra galera dele. Vou ajudar as meninas ali agora e depois eu mostro o final. a vocês. Co ainda está aqui no macarrão. Co cozinha bom. Olha só, vai ficar meio macarrão. E também de leste a oeste e não é só do nordeste. É tradição de um país, vem ao nordeste e ser feliz. Porque é mais animado. Você está convidado, o nordeste está esperando. A fogueira está queimando e o forró está animado. Olha isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais. Olha aqui pra fora quem entrar, mas quem tá dentro não sai, pois é. Olha isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais. Olha aqui pra fora quem entrar, mas quem tá dentro não sai. No dia de São José é dia de plantação, bota a semente no chão. E espera o resultado pra comer o milho assado. Na fogueira de São João é a maior animação. O sanfoneiro... Uma pausa no serviço pra hora da cuma e lança. O macarrão. O macarrão de cor. Como é que vem, não? Foi ninguém que vem com esse macarrão? Cor. Ou esse tá bom. Ai meu Deus, olha aí. Ele já comeu. Já, eu tá comendo hoje light. Não apareceu certinho. Olha, direse, ministro. Vem cá, galera. Como é? Como é que? Como é que talvez-Ve, como é que? Ok, vamos mesmo. Aqui. Ok, ok. Música Já finalizamos a decoração, já é 11 horas da noite E olha como ficou Não usamos aquelas bandeirinhas, deixamos pra usar em outro local Aí fizemos essas aqui de papel E ficou simples, mas do nosso jeitinho Do jeito que a família Dantas dá o toquezinho E vocês vão ver aí, durante o dia Como ficou aqui Olha, colocamos aqui esse homem Essa nega E olha só como ficou Aqui está toda a representação do São João Toda a representação O casalzinho Os sanfoneiros A fogueira, que é o principal Barraca do beijo Barraquinha O carrinho de pipoca Balões E a barraca do milho Aqui tem essas peneirinhas também Que foi colocada E ali o painelzinho com Lampião e Maria Bonita E esse ficou O nosso cenário desse São João Montamos só aqui a cozinha Que é o que é o que normal e fica, né Matilde? Nós já dançamos quadrilha aqui Já dançamos quadrilha lá na frente Vamos ver como é que vai ser nosso São João desse ano Mas a decoração aqui no que normal e fica Já está pronta Gente, já cheguei em casa Estou morrendo de sono Já são 11h30 E hoje nos juntamos Para fazer lá aquela decoraçãozinha Colocar um pouquinho Um toquezinho de São João Para deixar um pouquinho no clima Não colocamos falha também Não sei se vão colocar amanhã Mas vocês vão ver lá Como ficou bem direitinho Nos próximos vídeos aí do menino Vocês vão estar sempre vendo E é isso Foi um vídeozinho simples Mais das nossas noites de hoje Um beijão Fiquem com Deus E até o próximo vídeo